e cuida agora tô aqui com ele na mão e cuida o dia 22 de agosto de 2019 tô aqui com ele na mão agora né vê se presta a ferramenta meu pai nem pisar o pé dele ele tá pisando também não é mole não né botar da anilha ontem tarde já tá assim hoje e agora é diferente de mais a ave cuida nossa que é isso minha é pai é cacete menino tá caindo tá gente ele tá caindo não tá conseguindo nem colocar o pé direito é e é mas assim o biquinho trabalha visse se alinhando o calma passando o pé o pezinho é o tom Esse é diferente Esse é diferente Esse é diferente Dá o tom, diabo louro Oh, peça de luxo, menino Cuida, meu velho Cuida, cuida É pau e é cacete, menino Cuida, papai Aqui é pronto Olha, sabe como tá, como tá Nem o pé tá botando direito É fibra, meu amigo É fibra Tome a peça Fui, se cuida Tome Tome